Eu comecei a jogar low lá em 2013, quando um amigo meu, um primo na verdade, jogava o jogo, principalmente Lan House, ele falava do jogo pra mim. Cheguei a jogar o jogo uma vez, não gostei, mas ele insistiu, ele e minha irmã também, então eu comecei a jogar lá em 2013, quando lançou a Lissandra, eu lembro até hoje. Aí daí pra frente, meio que se tornou o que eu mais fazia, era o que me distraía das coisas, era o que eu gostava de fazer, até eu enxergar que eu tinha potencial pra tentar entrar no competitivo. Pra ser sincero, quando eu comecei a jogar, eu era bem ruinzinho. Meu primeiro elo foi prata 4, eu tinha até medo de jogar ranked, eu jogava de mal fight, jogava com uns bonecos muito esquisitos. Então, eu fui começando a gostar de Malene, que era ADC, quando eu comecei a jogar de Vane, lá em 2016. Que aí que eu fui começando a ficar bom mesmo, mas eu fiquei uns 3 anos ali no pratinha, no gold ali, que foi duro. Eu entrei, de fato, no competitivo em 2020, antes eu jogava o Tier 3, né, que tinha os qualifies pro circuito desafiante, mas em 2020 eu tava challenge solo kill, já tava desde 2018, e em 2020 o Kalec veio conversar comigo ainda quando eu era PRG, me chamando pra ser o ADC Reserva do CBLOL, eu ia acompanhar os treinos de casa, ia começar assim. Aí entrou a franquia em 2021, ele queria que eu fosse o ADC da Academy, e tamo aí até hoje. Brandon Clash vai pra cima, pega seu reset, dando colocado no Lux, e agora dois abates na mão dele, vai tentar buscar mais um, o Triple já tá lá, e eles vêm pra poder levar essa torre na rota do meio, com barão em mãos a Liberty, que fez um jogo sensacional desde o primeiro minuto. A minha família com certeza me apoia, eles entendem que eu venho aqui pra fazer o que eu gosto, acho que o que pega um pouco é assim a saudade que eles têm, mas com certeza eles apoiam, né, tão sempre perguntando como tá os jogos, tão sempre torcendo, então esse apoio é muito importante pra mim, e eles com certeza me dão tudo o que eu preciso pra fazer isso. O Raven já garantiu mais um, garantiu outro, e tá lá, é Penta, que o não oficial do Raven! O Nexus vai pro chão, e o torcedor da Liberty comemora! O Nexus vai pro chão, e o torcedor da Liberty comemora! O Nexus vai pro chão, e o torcedor da Liberty comemora!